Música Já por volta das 16 horas de segunda-feira, um roubo aqui na ABB da cidade de Bacabal. De acordo com as informações, o vigilante estava sentado aqui nessa cadeira aqui. Dessa maneira, sentado aqui, quando dois homens chegaram ali caminhando, é, com um revólver e uma faca, botaram no vigilante e levaram o vigilante até aqui dentro da ABB, onde tinha várias pessoas aqui. Música Este é o momento que os ladrões passam na porta da ABB. O segurança está sentado e é surpreendido por esses dois homens, esse de camisa azul e esse outro de camisa social e de capacete na cabeça. O homem, bota as mãos para cima, o vigilante. Música O bandido, com a arma na mão, apontando para a cabeça do vigilante e dá várias pancadas nele e bota ele para sentar. Música O vigilante, com a arma na mão, apontando para o vigilante, o vigilante pega outra porrada na cabeça e pontapés. Música Mais uma vez. Música O ladrão vai até o portão e entra na guareta. Música O outro traz outro refém, joga no chão, já são três no chão. Esse de camisa azul é o mais violento. O outro ainda está na guarita. Música O de camisa azul volta novamente para a guarita. Vira o homem, o segurança. Revista o segurança, revista o segurança. Fica com a arma na mão. Volta ao portão novamente. Música Volta novamente na guarita. Música Aponta a arma novamente, tenta revistar o homem. Música Levanta a camisa, para ver que ele tem alguma arma. Os outros dois, já estão deitados no chão. Sai o outro ladrão. Tenta conversar, com o vigilante. Música Ele voltou novamente na guarita. Música Outro com o capacete na cabeça e uma mochila nas costas. Fica olhando para os lados. Vai até o portão. Dá uma olhadinha, para ver que vem gente. O de camisa azul, bota o capacete. Música Agride mais uma vez o vigilante. Com pontapés. Mais uma vez. Música Manda levantar. O homem, levanta e vai na guarita junto com eles. Música Sai com o vigilante novamente. Música Vigilante deita no chão novamente. Música Veja o momento que os ladrões vão sair da ABB. Música Abre o portão e sai livremente pelas ruas de Bacabal. A nossa equipe de reportagem, ainda no local, conversou com o vigilante, que conta com detalhes como foi que isso aconteceu. O vigilante ainda estava em estado de choque, mas mesmo assim, falou com a nossa equipe de reportagem. Acompanhe agora. Música Levaram o vigilante até aqui, como vocês podem observar. Entraram e derrubaram o vigilante aqui, deram várias coronhadas de revólver nele, levaram o cordão do vigilante aqui da ABB e pegaram o celular de algumas pessoas que estavam aqui. Acompanhe agora essa história que vai contar. É o vigilante pra gente. Rapaz, eu estava sentado aqui na porta, como é de sempre, eu me sento aqui de rotina. Quando os caras apareceram do nada, foi metendo o revólver na minha barriga e me puxando pra dentro e dizendo, bora coroa, abre a porta, abre a porta, não se mexe. Arrancaram meu cordão de ouro. Primeira coisa que eles arrancaram foi meu cordão. Depois abriram aí, levaram a arma daqui do serviço, levaram minha bolsa, meu documento, com tudo dentro, minha carteira. Levaram tudo meu. Nunca tinha acontecido isso. Nunca. Além das pessoas que estavam aqui, que eles chegaram a roubar o celular das pessoas que estavam aqui? Não, o celular não levou só o celular do rapaz que estava aqui pra pagar a cerveja e deram no meu colega que também de serviço. Não levaram o celular dele porque a esposa dele estava aqui e estava lá pro fundo, com o nenenzinho. E o outro colega meu estava no banheiro, que é o geral. Estava no banheiro, só estava aqui exposto eu. Aí os meninos vieram olhar. Quando vieram olhar, eles pegaram os meninos, botaram tudo deitado no chão. Me deram umas três coelhadas, me deram um monte de chute nas minhas costelas. Eu estou com 50 anos, cara. Nunca ninguém tinha me batido na minha vida e hoje eu apanhado de vagabundo. Só pra tu ver como é que está o negócio. Tá visto. Você trabalhador, trabalhando, que exercendo as contras, chegam os vagabundos. Pois é. Só pra te ver com que conta que nós chegamos numa cidade dessa de Bacabal. Não é culpa da polícia, não é culpa das autoridades, não. É a bandidagem que está demais. É a bandidagem que está demais. E é uma coisa que não tem jeito. Não tem jeito porque um cidadão, um trabalhador, não tem valor que tenha um cachorro na frente de uma arma. Porque eu poderia muito bem deter ele, mas como? São dois, um com a arma e outro com a faca. Então eu não vou morrer de graça. Eles chegaram a levar também o dinheiro de um vendedor que estava aqui, né? De um vendedor que veio pagar a cerveja. Levaram uns valores, eu não sei quanto for o valor, mas levaram o valor de um rapaz que veio pagar a cerveja. Porque ele fez o pedido e veio pra pagar e veio olhar o que estava acontecendo. Foram que os caras chegaram e me abordaram e abordaram ele também. Levaram o dinheiro dele todinho também. Chegaram o quê? Eles chegaram de moto, alguma coisa aqui assim? Não, chegaram a pés. Chegaram a pés aqui do nada. Eu estou sentado na porta como é de praxe. Eles entraram aqui do nada, do nada. Apareceram, foram arrancando a arma, botando na minha barriga e fez o que aconteceu, o que aconteceu. Eles diziam o quê no momento? Era só o que eles diziam, era pra mim não olhar. Não olha pra mim, Coru. Não olha porque se tu olhar eu vou te matar. Não olha porque eu vou te atirar. Não olha pra mim. E me chutando, me deram um monte de chuta nas costelas, me deram duas coronhadas e botaram o nosso pra deitar no chão. Lamentava. É lamentável o negócio desse, porque é um cidadão, um trabalhador, uma pessoa da minha idade, que sou digno, pago minhas contas em dias, ajeito o mesmo negócio, tudo direitinho, então eu acho um abismo. O jeito dele? Você era moreno, negro, branco? Ele é um cidadão, cidadão não, porque cidadão nem pode chamar um traste ruim desse do cidadão. Era um caboclo baixinho, assim, da minha altura, meio cambota, e o outro era mais alto, branco, com uma faca, e o outro com uma arma. A arma, eu não sei o calibre da arma, mas era um revólver. Os cabelos dele, um jeito? Os cabelos, tais de boné. O boné, como que era o boné? O boné era os pretos. Os pretos, né? Era um branco? Era um branco e um moreno. Um moreno. Estava de calça, bermuda? Estava de bermuda e de jaqueta. E a fala do vigilante aí, que foi pego aí pelos bandidos, dois ladrões, entraram, botaram a arma nele, espancaram ele, como ele falou, é lamentável, o pai de família trabalhando, e foi agredido por esses vagabundos. Chegaram a levar celular de pessoas que estavam aqui e também uma quantidade de dinheiro de um vendedor que estava aqui no local, na ABB, para pagar uma cerveja. Ninguém sabe o que falou. Como você pode observar, estava todo mundo trabalhando aqui na ABB, fazendo a limpeza, a festa que aconteceu no sábado. Foi quando eles foram surpreendidos, foram surpreendidos com dois homens armados, com facras e revólveres. De acordo com as informações deles, levaram também a arma que tem aqui para os vigilantes, que foi levada pelos bandidos. Mas a polícia militar já esteve aqui e está à procura desses marginais. Porta e Rai Lima, para a TV Difusora.